Fala pessoal do youtube, vamo lá Antes da gente continuar lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Insônia, como resolver por várias razões por isso acontecer Como isso pode afetar nossa performance no treino quanto hipertrofia? Então MitoGames Em relação a insônia é o seguinte né Primeira coisa A insônia tem muito problema em relação a hábito Então o que você faz antes de dormir influi na sua qualidade de sono Até de uma forma aguda Por exemplo, ficar de olho em tela Televisão no quarto Atividade física à noite Então se você treina à noite, treina 8, 9 horas da noite Vai ter um pouquinho de dificuldade de dormir Entre 10 e 11 Porque você vai estar aceleradão no caso do treino Então Tem uma série de coisas que interferem nisso A gente divide as insônias Basicamente em dois tipos As insônias iniciais São aquelas que você não consegue pegar no sono E as insônias terminais São aquelas que você acorda mais cedo e não consegue voltar a dormir Só que essas São só tipos daquilo que você percebe Tem muita insônia que você não percebe Por exemplo, a final é noturna Você dorme muito mal Acorda todo dia quebrado E você não nota que você Dormiu pouco É uma questão de qualidade De sonho, não é uma questão de quantidade Às vezes a pessoa fica 10 horas na cama Mas ela acorda cansada Ela acorda sem disposição Ela acorda sem Elã Que a gente chama A palavra bonita Elã Ela acorda sem capacidade de realizar as tarefas do dia De forma óptima O que a gente faz? Ao contrário do que muitos pensam A gente não começa pela medicação A gente começa mudando o que é Nossos hábitos ao redor da hora de dormir E muitos desses hábitos Eles têm relação a uma coisa que a gente chama De higiene do sono Higiene do sono É uma coisa importante Porque é o que mais se manifesta Em relação à A cronicidade Daquilo que vai ser A sua rotina de sono pela sua vida Eu por exemplo Eu tenho um grande problema para dormir Porque teve uma época na minha vida Que eu praticamente não dormia Na residência médica E isso virou hábito Só que a gente nunca paga a conta Enquanto isso está acontecendo A gente paga essa conta Anos depois Que é, por exemplo, o meu caso E aí as recomendações para você Primeiro começar a mudar o seu DIA MYSELF Primeiro começar a mudar a sua rotina Então Nada de telas até uma hora Antes de você Planejar dormir Então Se você planeja dormir Às 11 Desliga tudo que até às 10 Segundo Evite atividades físicas vigorosas Pelo menos 3 a 4 horas antes de você dormir Se você treinar pesado Das 8 às 9 Vai ser difícil Você vai dormir às 11 Mas eu não tenho outra opção Ótimo Então Vamos melhorar O que é a sua higiene do sono Chegar em casa Depois do treino Vamos tomar um banho quentinho Vamos procurar relaxar Atividades de pouca Pouca demanda cognitiva E aí a gente vem Para por exemplo Condições do quarto Um quarto Que não esteja quente Ao redor de 21 22 graus A luz do quarto Procure usar luzes amarelas E não brancas Então Você pode até ter Luz branca no seu quarto Mas tem um set de luzes Que seja um abajur Que seja luz amarela Para você ficar Naquela meia luz Já em horários noturnos É para isso que serve abajur aliás O abajur Não é para servir Como Só como uma fonte de leitura Ou um foco de luz pontual O abajur Ele serve para te entregar Uma meia luz amarela Então A luz do abajur Também tem que ter esse cuidado Ela tem que ter uma coloração Um pouquinho mais amarela Para que você consiga relaxar Tudo que é a luz branca à noite Pessoal Vai despertar Finalmente Atividades cognitivas Tem gente que fala Que não é recomendado você ler livros Mas se você tem Uma literatura que você gosta Se você tem uma Uma Um tema que você gosta Vale a pena Que você Recobre esse tema Mas aí a dica Qual que é? É pegar uma coisa que você já leu Por quê? Porque quando você leu Você tem Uma previsibilidade Você sabe que você vai ler em seguida E isso te traz uma sensaçãozinha De monotonia E aí você Embarca no sono Então Começa desse jeito Começa com essas coisas Eu tenho certeza que Vai melhorar Ao longo do tempo Se não melhorar Aí mito Você tem que buscar um médico Para tratar isso daí Porque quanto mais tempo você demora Para tratar a insônia Para tratar a insônia Pure